Dicas e Dias, o mural de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Prepare o seu celular que chegou a hora de gravar TikTok. Chama no piseio. Joga pra cima, Pikachu! Forró, doce Matrix. A nova mania do Brasil. Volume 3. Dicas e Dias. Esse solinho é diferente, quero ver você fazer. Tá todo mundo fazendo, só tá faltando você. Prepare o seu celular pra gravar o TikTok. Agora é no piseio, bota aí que eu quero ver. Tadinho, 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 tadinho. Tadinho, 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 tadinho. Esse solinho é diferente, quero ver você fazer. Tá todo mundo fazendo, só tá faltando você. Prepare o seu celular pra gravar o TikTok. Agora é no piseio, bota aí que eu quero ver. Leve esse show para a sua cidade Contrate 074-998-04-9612 Pensava em você, devia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular Nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mas sabe o quanto que eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor Você não desiste, quer saber onde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que cê tá vendo Sou ferida aqui, não cicatriza Ai, ai, ai Ainda tô aí Tô nessa morte que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor Você não desiste, quer saber onde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que cê tá vendo Sou ferida aqui, não cicatriza Ai, ai, ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Ainda tô aí Ainda tô aí Tô nessa morte que cê tá bebendo Tô nessa foto que cê tá vendo Sou ferida aqui, não cicatriza Ai, ai, ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Tô na saudade que cê tá bebendo Doce Matriz A nova mania do Brasil Com 1 e 3 Vamos lá pra galera da Rádio Atração FM 87,9 Chama que é pressão Sei que não é fácil pra você E que é difícil esconder Essa dor que só faz a gente chorar E a saudade que não para de aumentar Aí que a gente vê Que é amor E dá um aperto no coração Vontade de segurar a sua mão E ficar cuidado com você Como a gente acostumava a fazer Aí que a gente vê E é amor Mas sei que não é tarde pra gente conversar E tenta se acertar Sei que vai valer a pena Só eu e você Oh, 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 oh Só eu e você Ninguém pra atrapalhar Deixa eu te contar O que eu tenho pra falar Sei que vai gostar Vou te chamar de amor Vou cuidar de você Leva café na cama Quando o sol chegar Te mostra que do seu lado é seu lugar Vou te chamar de amor Ter filhos com você E ficar juntinhos até envelhecer Todos os meus dias vou lembrar você Dos meus sonhos mais loucos O maior é você Alô meu parceiro Raul Pearle Em redação do Corveia Piauí E o nome dele é Vinícius na guitarra Chora de calor E dá um aperto no coração Vontade de segurar a sua mão E ficar cuidado com você Como a gente acostumava a fazer Aí que a gente vê Que é amor Vai ser que não é tarde pra gente conversar E tenta se acertar, sei que vai valer a pena Só eu e você, ninguém pra atrapalhar Deixa eu te contar o que eu tenho pra falar Sei que vai gostar Vou te chamar de amor Vou cuidar de você Leva café na cama quando o sol chegar Te mostra que do meu lado é o seu lugar Vou te chamar de amor Ter filhos com você E ficar juntinhos até envelhecer Todos os meus dias Vou lembrar você Dos meus sonhos mais novo O maior é você Leve esse show para a sua cidade Contrate 074-99804-9612 Eu tô na fase da vida Que o treino melhora e dá cada dia pior Só levando um fora Ela me ignora e eu tô só fora Tá ruim assim, desse jeito Minha cama Só mais dura que uma marca de emergência Não tem plano de saúde Pra cumprir tanta carência Por favor, alguém me fala Qual é o meu problema É desprezo que chama, né? É maltrato que chama, né? Todo dia uma desculpa Sempre perco nesse jogo Coração tá no soro O amor tá pedindo socorro É desprezo que chama, né? É maltrato que chama, né? Todo dia uma desculpa Sempre perco nesse jogo Coração tá no soro O amor tá pedindo socorro Bora, meu parceiro É maltrato que chama, né? É maltrato que chama, né? Todo dia uma desculpa Sempre perco nesse jogo Coração tá no soro O amor tá pedindo socorro O amor tá pedindo socorro O rock do dimatriz Vovó, doce e matriz A Nova Maria do Brasil, volume 3 Ela me negou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada E hoje eu tô enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou burrito Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na riqueza Faz o teste pra amar sair, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste pra amar sair, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou burrito Sei que sou novo, sou burrito Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na riqueza Se confirmar, bota o meu paredão na riqueza Faz o teste pra amar sair, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Leve esse show para a sua cidade Contrate 074-998-04-9612 Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá NS Gravações e NS Divulgações O Moral de Cal Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Falou que ia ligar e não ligou Se o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte e valer você E o pior é que eu não sei dizer não pra você Então me ensina a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Alô meu parceiro Jefferson Obrigado pela forma irmão Falou que ia ligar e não ligou O nome da sua vida era eu Cometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer com você E o pior é que eu não sei dizer não pra você Então me ensina a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguto mais de iluminar Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguto mais de iluminar Eu não aguto mais de mentir pra mim A gente tinha combinado que já tava tudo errado Que não dava mais Marcamos um ponto final e no final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Como é que eu largo dela Eu não aguto mais de mentir pra mim 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 Como se fosse o último pedido Eu não aguto mais de mentir pra mim Eu não aguto mais de mentir pra mim A gente não sente Que eu tô carente Que me apaixona Mas é complicado Pois eu sou casado Não posso negar Não posso esconder Que amo você Não dá pra negar Eu juro que não Mas meu coração Vai me entregar Eu tô apaixonado Por você morena Ah, ah, ah É tão complicado Pra mim vale a pena Ah, ah, ah Eu tô apaixonado Por você morena Ah, ah, ah É tão complicado Pra mim vale a pena Ah, ah, ah A gente não sente Que eu tô carente Por me apaixonar Mas é complicado Mas é complicado Pois eu sou casado Não posso negar Não posso esconder Que amo você Não dá pra negar Eu juro que não Mas meu coração Mas meu coração Vai me entregar Eu tô apaixonado Por você morena Ah, ah, ah É tão complicado Pra mim vale a pena Ah, ah, ah Eu tô apaixonado Por você morena Ah, ah, ah É tão complicado Pra mim vale a pena Ah, ah, ah Eu tô apaixonado Por você morena Ah, ah, ah É tão complicado Pra mim vale a pena Ah, ah, ah Ah, ah Se o estilo de vida Eu vou mudar completamente Eu vou morar num sítio Numa casa com autêntico Eu vou comprar cavalo Vou correr vaquejado Só vou curtir friseiro Não vou mais pra balada Trocaram o assalto Por isso calda de barro Na corda de manhã Escutando o cantar do galo O tênis eu doei Não vou mais um jazel Pra colocar minha bota Entrei pra turma do chapéu Eu vou morar num sítio Eu vou é comprar gado Eu vou escritório agora Passei no meio do mato Trocaram meu sedão E uma caminhonete Eu vou derrubar Boa nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar num sítio Eu vou é comprar gado Eu escritório agora Passei no meio do mato Trocaram meu sedão E uma caminhonete Eu vou derrubar Boa nas vaquejadas do Nordeste Eu estilo de vida Eu vou mudar completamente Eu vou morar num sítio Numa casa com alterno Eu vou comprar cavalo Eu vou comprar cavalo Vou correr vaquejada Não vou curtir friseiro Não vou mais pra balada Trocaram o asfalto Polícia andar de barro Pra acordar de manhã Escutando o cantar do galo O tênis eu doei Não vou mais usar gel Já coloquei minha bota Entrei pra turma do chapéu Eu vou morar num sítio Eu vou é comprar gado Eu escritório agora Passei no meio do mato Trocaram meu sedão E uma caminhonete Eu vou derrubar Boa nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar num sítio Eu vou é comprar gado Eu escritório agora Passei no meio do mato Trocaram meu sedão E uma caminhonete Eu vou derrubar Boa nas vaquejadas do Nordeste Forró Doce Matrix A nova mania do Brasil Para meu parceiro Neto Papo de Fins Abra o paredão E toca saída Irmão Alô, queminha Pega a esporte Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo Mostra que ela me deixou Tem menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na merda Na merda ainda tem Ela usando a O cheiro da aliança no meu dedo Não pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo Mostra que ela me deixou Tem menos de um mês Na fronha Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na fronha Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na fronha ainda tem Na fronha ainda tem O bumbum Na fronha ainda tem Cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundo pode acabar agora Nilcinho Gravações Fone 74998049612 Cancei Chorar por você Não vou mais Explorar teu amor Eu juro Que eu vou te esquecer Pois pra mim Nossa história acabou Eu passei Por cima de tudo Esqueci do meu mundo, família, amigos Pra estar com você No momento Que eu mais precisava Você virou a cara pra quem mais te amava Pensou só em você E eu acreditando No nosso amor Não vou ficar chorando Porque não me amou Hoje eu vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco Do meu coração Cada gole que eu tomo Sentado na mesa Arranca a tristeza E a solidão Alô Alô meu parceiro Eu acreditava E eu acreditava No nosso amor No nosso amor Vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco Do meu coração Cada gole que eu tomo Sentado na mesa Arranca a tristeza E a solidão E a solidão Rodome 3 Rodome 3 Alô meu parceiro Jobinho Teclas É só encher me derramando Sucesso Vem que eu tentei Mais de mil vezes avisei Você não ligou E não quis escutar Vai pagar Por tudo que me fez Só me fez chorar Quem mandou você mentir Saia com ele e achou Que eu não ia descobrir Agora aguenta as consequências Amor que é amor Não vive de aparências Pegue suas coisas Pode ir embora Pode dar o fora Não te quero mais Você sabe que pisou na bola Adeus Vai, 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 vai Pegue suas coisas Pode ir embora Pode dar o fora Não te quero mais Você sabe que pisou na bola Adeus Vai, 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 vai Eita que sucesso Esse é o forral doce matriz Oh, paixão E pra cantar comigo Eu quero chamar ela Raquel Alves Deixa comigo, Lutinho Souza Tamo junto Bem que eu tentei Mas mil vezes avisei Você não ligou Não quis me escutar Vai pagar Por tudo que me fez Só me fez chorar Quem mandou você mentir Saia com ela e achou Que eu não ia descobrir Agora aguenta as consequências Amor que é amor Não, não vive de aparências Pegue suas coisas Pode ir embora Pode dar o fora Não te quero mais Você sabe que pisou na bola Adeus Vai, 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 vai Pegue suas coisas Pode ir embora Pode dar o fora Não te quero mais Você sabe que pisou na bola Adeus Vai, 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 vai Pode dar o fora Não te quero mais Você sabe que pisou na bola Adeus Bye, vai, 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 vai Pegue suas coisas, pode ir embora Pode dar o fora, não te quero mais Você sabe que pisou na bola, adeus Bye bye, bye bye, bye bye Cheguei a pensar que sem você Não iria suportar sobreviver Com o que me enganei, mais do que eu errei Só não me arrepende mais do que te amei Não fiz nada pra você, fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nenhum dia longe do que eu mais queria Que era sua companhia Sei que te feri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Responde que não e você foi embora E agora só me restou Saudades e lembranças de você E que sei te amar Eu sofri, sofro, só metade E é esperança De voltar a ser feliz com você Ô paixão, esse é o foda-se, Patrícia Fora, meu parceriano Tamo junto, meu irmão Não fiz nada pra você, fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nenhum dia longe do que eu mais queria Que era sua companhia Sei que te feri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Responde que não e você foi embora E agora só me restou Saudades e lembranças de você E que sei te amar Eu sofri, sofro, só metade E é esperança Eu sofri, sofro, só metade E é esperança E de voltar a ser feliz com você Saudades e lembranças de você E que sei te amar Eu sofri, sofro, só metade E é esperança E de voltar a ser feliz com você Música Música